O Canal Brasil traz para você todas as informações, novidades, lazer e atrações da comunidade. Tudo isso e muito mais você fica sabendo aqui no Canal Brasil. A polícia da cidade de Oizumi, em Guma, realizou sua homenagem anual para agradecimento aos vizinhos que colaboram com as atividades que realizam a polícia. Entre eles, quatro brasileiros foram homenageados. O senhor Wellington de Oliveira, Wagner de Araújo Lima, Marco Antônio Miyazaki e a senhora Yoko Takano. O chefe da polícia destacou a baixa criminalidade do ano de 2012 e também ressaltou seu discurso que a polícia sem a colaboração da comunidade seria impossível chegar a esses resultados. A premiação aos quatro brasileiros nos faz refletir sobre a nossa evolução e adaptação no Japão. Aplausos 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 E aí E aí E aí E aí mas não, mas nunca o que não tinha, mas acho que a gente não tem mais vergonha, mas é a opção. Então você dá pra fazer uma mudança, mas é o que fazer é melhor de gente. Mas talvez por isso, eu acho que não aguja o que é, mas não tem nada, mas eu não esqueço assim. O que é o que eu estou ligando é que não tem nada e nem nada. Então, a gente vai ter que eu não tenho nada. Então, isso é nada zero para eu não estar aqui. Porém, eu sou o senhor o senhor, o senhor, eu acho que não tem nada. Eu sou o senhor, o senhor, estou aqui em 100. E é isso, o senhor, o senhor? E o senhor, o senhor, o senhor o senhor. O senhor, o senhor, o senhor, para que eu tenha sido, 絶対にできないということでありまして そういった意味で皆様方 本日本当にこればかりの感謝の気持ちを表させていただきました 皆様方を始めていたしまして 館内住民の皆様方から より一層ご協力を得ながら また警察の責務に対するご理解を賜りながら 私どもも一生懸命やってまいりたいというふうに思っております ぜひ皆様方のお力添えをいただきたいということと合わせまして そのお力添えがなければ 我々警察の業務は全く初期の目的を達成することができないということでございます ぜひ皆様方 皆様方自身が 私ども警察の良き理解者と 良きご支援をいただけることをお願いすると同時に ご家庭に入りました あるいは皆様方の職場職域に戻られました 警察へのご理解ご協力が その関係者の皆様方に ますます支援していただけるように ぜひともお力添えをお願いを申し上げたいと思います 皆様方がますますご健康で ご活躍されることも ぜひともおわれわれ 大泉警察署一堂 署一堂に対して 今後とも ご支援 ご協力をいただきますよう このようにお願い申し上げました 本日の感謝の言葉 また今年 年とにあたりました ご挨拶にさせていただきます どうもありがとうございました よろしくお願いします ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました 先ほどの所長のお話の中で いろいろすべてのことを 学んできたと思います その結果がやはり犯罪が減り 交通事故が減り ということにつながったと思います 私たちのお話の中で お話の中でご視聴ありがとうございました Portanto, na minha opinião, quando você passa a gostar da cidade que você mora, do país que você mora, esse sentimento de cooperação com as autoridades é natural, é espontâneo. Então, eu não vejo grande parte desse reconhecimento, porque para mim faz parte de uma atitude normal para quem faz parte de uma comunidade. Eu acho que essa consciência coletiva de que nós fazemos parte dessa comunidade, desse país, faz com que os recacigos também tenham atitudes mais responsáveis, invistam mais na educação dos seus filhos. Eu acho isso muito importante. Isso, em conjunto com a polícia de Oizume, especificamente, que até eu vejo o esforço deles aprendendo português para melhor interagir com a comunidade, acaba fazendo, inclusive, o estímulo melhor e realmente acaba se reduzindo. Acho que a mensagem seria de que o Japão nos ensina que cada um fazendo a sua parte, tudo acaba acontecendo bem no final. É importante realmente investir-se na educação dos filhos, na minha opinião, em escolas japonesas e em escolas brasileiras, para que a gente possa ter os nossos filhos tendo, na verdade, dois tipos de conhecimento de língua, dois tipos de conhecimento de cultura. O que eu acho muito rico, na minha cabeça, é poder construir um país ideal, somando os valores do meu país natal com o país que eu escolhi morar. Eu acho que isso, para mim, é a maior herança que meu pai pode ter me deixado. Eu acho que nós estamos caminhando para uma unidade muito grande entre brasileiros e japoneses, na comunidade de Oizumi, e tendo na cidade um grande número de estrangeiros, brasileiros, e não só brasileiros, mas outras nacionalidades, e isso é bom. É uma conscientização das pessoas. Nós precisamos estar trabalhando sempre juntos para que a nossa cidade, a cidade que nós estamos hoje residindo, possa crescer e melhorar a cada dia. É bom saber que estamos podendo contribuir de alguma forma para que a criminalidade diminua e possamos ensinar a essas pessoas um novo caminho. Nós, como o meu caso, sou pastor evangélico na Igreja Assembleia de Deus, e nós precisamos colocar a mente das pessoas a necessidade de ter Cristo, de reconhecer a Jesus, que isso molda o caráter das pessoas, né? Possamos ter esta consciência de que estamos todos juntos e morando neste país, nesta cidade, e que precisamos trabalhar juntos para que cada dia mais a criminalidade possa reduzir sempre, cada dia mais. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto